Morando no condomínio no setor Sol Nascente há 30 anos, dona Lucimar nunca imaginou que seria vítima de um crime como esse. Nunca aconteceu isso na minha vida há 30 anos morando aqui, nunca foi roubada nem nada, né? Então levei um susto por isso. O suspeito aparece nessa imagem, acionando o dispositivo que abre o portão e vai embora tranquilamente. Ele deixa o condomínio pela entrada principal, como se fosse um dos moradores, levando as panelas que conseguiu carregar. O sistema de segurança não conseguiu registrar o momento em que o suspeito conseguiu entrar aqui no condomínio, mas ele teve muita liberdade porque aqui na área de convivência, por exemplo, tem iluminação noturna justamente para a segurança dos moradores. Então ele veio até esse trailer que era usado pelo proprietário em feiras livres para vender carne. Só que como ele perdeu a visão, ele acabou encostando esse equipamento de trabalho, mas ficou aqui estacionado na garagem do prédio da dona Lucimar, que está aqui e vai conversar com a gente, e ali a senhora guardava alguns pertences, né, que ficavam aqui armazenados. Eu guardava aqui os utensílios que eu não estava necessitando, né, de usar em casa. Aí o ladrão veio, 10h30 da noite, cedo, chegou, abriu a carretinha e tirou o que quis, pôs numa caixa plástica e saiu de boa, foi embora. A senhora ficou espantada com a cara de pau dele? Fiquei, porque da cara de pau mesmo, porque saiu tranquilamente. Não estava nem um pouquinho assim, nervoso, nem nada nas câmeras. E a senhora nunca imaginava que isso ia acontecer por três décadas morando aqui? Nunca imaginava, porque isso aqui nunca aconteceu. Há uns três meses atrás andou roubando ali embaixo, no prédio, abrindo uns armários que tem ali, mas aqui tudo tranquilo, nunca teve problema. Tem iluminação, tem câmera, então era tudo tranquilo aqui. Um prejuízo de mais ou menos quanto? Mais ou menos 500 reais. Esse é o terceiro caso de furto no condomínio em seis meses. Duas bicicletas também foram levadas pelos bandidos. Mesmo com concertina cercando o muro e várias câmeras de segurança, a síndica reclama que recentemente a insegurança toma conta dos moradores. Revolta bastante, porque eu estou aqui já há 15 anos e nunca aconteceu isso. E desses seis meses para cá, essa onda de assalto, de roubo, de coisa aqui, está incrível, está inacreditável. O que a gente precisa aqui? Monitoramento, policiamento, energia funcionando. Arrancar uma árvore que nos atrapalha ali. A árvore quebra a nossa cerca elétrica sempre. Até arrancamos a cerca elétrica e colocamos com concertina, porque toda chuva a cerca elétrica era arrebentada por um galho que cai e não conseguimos arrancar a árvore. Problema, professora? Problema, a árvore é um problema, está quebrando o nosso muro, está entrando lá, o pessoal entrava por lá, colocamos com concertina na árvore e mesmo assim não conseguimos achar, pegar essa pessoa. Obrigado.